Não foi de agora, né? Já tem alguns anos que foram surgindo indícios de pagamentos em dinheiro, de cheques, tinha do Queiroz, né, pra Michele, agora tem outros dos ajudantes de ordens e das assistentes dela. E uma coisa interessante, um é, como a gente diz, né, como a família Bolsonaro é teflon. Nenhuma dessas acusações, assim, tem pessoas que continuam, eles são super honestos, nada disso, né? Não tô pré-julgando, mas é impressionante como eles conseguem manter. Sempre a justificativa, e agora de novo, com o Fábio Weingarten, ele de novo deu essa justificativa, pelo secretário de comunicação, de que na realidade é pra preservar a privacidade do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Porque eles não queriam pagar, usando o nome deles, etc. Então, assim, todas as explicações estão meio furadas. Eu não sei por quanto tempo eles vão conseguir manter esse esquema aí teflon, de que nenhuma acusação pega.